A Comissão de Direitos Humanos, Cidadania, Habitação, Assistência Social e Igualdade Racial analisou três projetos de lei e discutiu um ofício na reunião de 2 de junho. Um dos projetos a receber parecer favorável cria o selo de responsabilidade social parceiros das mulheres, que visa certificar empresas que priorizam a contratação de mulheres vítimas de violência doméstica. A autora é a vereadora Vanessa de Jesus, do Republicanos. O presidente da comissão, o vereador Wesley Casaforte, do PSB, comentou a proposta. Essas empresas, quando instituem um selo, é instituído um selo a essas empresas parceiras que aderem a esses profissionais, alocam essas mulheres dentro do mercado de trabalho. Quando você vai inserindo essas mulheres dentro do mercado de trabalho, você vai dando independência para essas mulheres para que elas possam prosseguir a sua vida e não ficar retida dentro de um ato criminoso que muitas das vezes decorre dentro do seu próprio lar. Então, vejo como um projeto importante por parte da vereadora. Deve nos parecer favorável e também sou favorável, inclusive, coloquei um projeto que institui também uma caminhada sobre essa questão, pelas questões das mulheres, que a gente possa levar essa bandeira, porque tem muitas mulheres que infelizmente ainda são vítimas de agressões domésticas.